Tchau, tchau. 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 Eu não sei saber mais. Simplify 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 Minus 1 For adding 1 To both sides So 1 plus 1 0 Hora É que não Divide by 2 Quero dê Então Quero dê Zero Is less than X Less than 1 Zero Se 1 Que bich Equal To 1 Closed Interval Hora Paz Option A Is Correct Statement Dê A Sin Inverse X Equals To Y Then Minus 5 A 2 Mtlab Is Que domain Y Kya Hoga Is Bich Me Nare Karega Ya Kho Hona Na Ye True Hai Ya False Hai Pata Ye Khoor 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 o que é a mensagem? o que é a mensagem? o que é? a mensagem quer dizer ok agora é o sim o que é a mensagem? o que é sin inverso é o tan inverso o que é o que é E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, 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 o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é o que é? Não, não, não. Vamos lá, deixa eu falar. Eu não tive a coragem. Então, eu vou fazer a coragem. Se você já está dizendo, não tem a coragem. Se você já está dizendo, você não tem a coragem ainda. O que acontece? Não sei se que o domínio O que acontece? Andamu takes minus 1, sin 1 0 to 1 Sim, isso é muito bom E se não há, então Dê o que? Sim E a A option, very good 1 to 2, muito bom Entendeu aí? Então, esse é o próprio que temos no charter. Vamos fazer o domínio, o principal valium, vamos fazer o alimento de x. Ou o property é sin in-verse x plus cos in-verse x e posto 5. Então, vamos lá. Então, isso finishes o primeiro charter de classe 12.